Olá! Você está triste por alguém ter saído da sua vida? Aquela pessoa amada, aquela pessoa querida, aquela pessoa que você dava valor, aquela pessoa que era importante para você, de repente sumiu, de repente fechou as portas. O que fazer nesses casos, quando alguém que tinha tanto valor, que era tão importante para você, deixou de estar de seu lado, deixou de se relacionar com você? O que fazer quando um relacionamento acaba? Bom, em primeiro lugar, eu quero te falar que todas as pessoas são importantes. As pessoas, elas não são objetos, as pessoas não são descartáveis. Pessoas são mais importantes do que coisas. Se alguma pessoa saiu da tua vida, você precisa pensar, o que eu fiz de errado para essa pessoa ter saído da minha vida? Será que eu falhei com ela? Será que eu fui infiel a ela? Será que eu faltei com a verdade? Será que eu traí? Será que eu menti, enganei, trapacei? Será que eu feri essa pessoa? Será que eu fiz algo contra a vontade dessa pessoa? Será que eu abusei essa pessoa? Será que eu maltratei essa pessoa? Será que eu fui rude com essa pessoa? Será que eu fui grosso? Será que eu fui ignorante com essa pessoa? Isso é muito importante a gente pensar e se replantear? Porque é muito fácil apontar o dedo e jogar a culpa no outro. Isso é muito fácil. Isso que muitas pessoas façam hoje em dia. Eu sou o cara, eu sou importante e a outra pessoa, bom, a outra pessoa é que está errada e não é bem assim. Jesus nos conta uma parábola na qual um pastor tinha 100 ovelhas. Uma dessas ovelhas se perdeu. E sabe, o pastor não ficou xingando a ovelha, falando mal da ovelha, falando, ah, essa ovelha não merece ser redio, por isso que ela foi, se for essa ovelha vão vir outras 10 ovelhas novas. Não, não, não. O pastor não ficou julgando a culpa na ovelha, o pastor não ficou falando mal da ovelha, o pastor não ficou se achando que ele era um cara muito importante e não precisava ir atrás dessa ovelha, não. Sabe o que o pastor fez? Deixou as 99 e foi procurar aquela ovelha que tinha se perdido. E sabe o que aconteceu? Ele se alegrou muito quando ele conseguiu resgatar-la. Então, se você pode resgatar esse relacionamento, reatar esse relacionamento, se você pode restaurar esse relacionamento, faça-o. Se você precisa se humilhar, se humilhe, peça perdão. Perdoe e peça perdão. Restaure o relacionamento, porque essa pessoa fez parte da história da sua vida, essa pessoa faz parte da história da sua vida. E pessoas não são objetos, pessoas não são descartáveis, pessoas não são coisas. É importante você manter esse relacionamento. hoje em dia se fala que você tem que procurar se ajuntar com as pessoas importantes, com as pessoas famosas, com as pessoas de bolsa e deixar de lado aquelas pessoas que de repente não tem condições, não tem fama, não tem grandes títulos. Eu quero te falar que isso é um engano. Jesus falou o seguinte, olha, quando você for fazer uma festa, não convide as pessoas importantes, as pessoas de bolsa, as pessoas famosas, que depois podem acabar te retribuindo e dar algo em troca. Não. Jesus não falou nada disso, que hoje tem se falado muito por aí, se ouvido muito por aí. Não. Jesus disse, olha, quando você for fazer uma festa, chama aquelas pessoas pobres, aquelas pessoas que ninguém quer, que ninguém gosta, que ninguém quer abraçar. Você abraça essas pessoas, você receba essas pessoas, você chama os invisíveis da sua sociedade, você chama aquelas pessoas que para ninguém tem valor, porque para Deus as pessoas têm valor. Pessoas são mais importantes do que coisas. Então traga essas pessoas para a sua festa. Elas não vão poder te recompensar, elas não vão poder devolver o favor para você, elas não vão poder te dar nada em troca. Você não vai tirar humanamente benefício nenhum nisso. Mas sabe uma coisa? Deus disse que o próprio pai, ele mesmo, vai te recompensar. Porque você fazendo isso por alguém que não pode te dar nada em troca, você está fazendo isso para Deus. Olha que coisa tremenda. Mas nós estamos nos últimos tempos nos quais o apóstolo Paulo falou para Timoteo que nestes tempos surgirão muitas pessoas amadoras de si mesmas, egoístas, egocêntricas, que só pensam em eu. Olha, se essa pessoa saiu da minha vida, lá ela, problema dela, fala sério, essa pessoa saiu da minha vida, então eu esqueço. Não, não é bem assim não. Essa pessoa não é um objeto, essa pessoa tem valor para Deus, essa pessoa que saiu da tua vida tem valor para Deus. E se de repente saiu da tua vida porque você fez algo errado com essa pessoa, você precisa se humilhar e pedir perdão e procurar restaurar esse relacionamento. Então, neste último tempo, onde surgem pessoas amadoras de si mesmas, conforme a profecia bíblica que não mente, diz-se, numa parte, que estas tais pessoas farão mercadoria de vocês, ou seja, farão de vocês um objeto, um produto, um número. Ai, ai, ai. Mas isto não é a vontade de Deus, isto não é o ensinamento de Cristo. Jesus nos ensinou que nós devemos amar as pessoas, amar a gente, gente como a gente. Então, ame as pessoas. Se alguém saiu da sua vida, pense, por que será que saiu da minha vida? Será que eu posso restaurar esse relacionamento? E não esqueça das pessoas que um dia te estenderam a mão, as pessoas que um dia te ajudaram, te ofereceram a sua amizade, o seu carinho. Embora essas pessoas, de repente, não tenham posse, não sejam famosas, hoje, de repente, não podem te dar nada, não tem nada para te oferecer. Mas, de repente, você hoje tem para oferecer a elas. De repente, hoje, você tem como estender a mão para elas. Faça isso. Ah, mas elas não podem me dar nada em troca. Pois bem, você vai estar fazendo para Deus. E, olha, Deus pode te dar muito mais do que você pensa. Porque Deus não pode te dar somente aqui na terra. Deus pode te dar tesouros nos céus que ninguém vai tirar de você. Pensa nisso. Você está triste por alguém saiu da sua vida? Por alguém ter saído da sua vida? Fala sério. Pensa direito. Deus te abençoe.